Então, os cartazes, acho que ele põe a história da Goiânia Monsa Curtas, que representa cada edição. Eu sempre convido a um artista visual e designer também, para mostrar a história também, para estar junto com o festival e, como ele diz, o cinema, ele reúne todas as artes. E a ideia de chamar um artista ou um designer para fazer o primeiro cartaz, que foi o início de novo. E acho que isso revelou mesmo, e essa estética para o festival foi muito importante, porque você consegue também, através do cartaz, contar um pouco da história que é o Goiânia Monsa Curtas. Eu tive contato com muitos desses artistas, enquanto eles estavam desenvolvendo esses cartazes, essas obras. E essa exposição, ela abre um leque muito grande, com esses primeiros da Marcos, do Paulo Caetano, uma foto que nós vimos, e depois vindo para aceitar, a cada edição, um artista plástico, que estava fazendo um trabalho específico. Para essa linguagem do cartaz foi tão maravilhosa e tão fotodético. Aqui nós temos um painel da produção artística goiana de várias gerações, com artistas incríveis, que vão... que sempre tiveram bastante ação dentro da produção, dentro de Goiá. Mas tudo é a expressão do amor, eu acho, na arte que você faz muito. Então, esse foi um trabalho... foi a última mostra antes da pandemia. Nessa época, eu acredito que eu estava buscando representar bastante uma ancestralidade dos povos em si, de alguma forma mais ilustrativa, né? Enquanto hoje eu tento abstrair um pouco mais, assim. Mas é um trabalho que eu gosto muito. Então, foi uma... Uma reflexão sobre essa coisa do olhar e a visualidade. Também com os olhos, com a coisa dos planos, com cores quentes, né? Então, a... É essa. Tchau! 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 Tchau!